Música Olá, muito bom dia, nós estamos juntos mais uma vez, dia a dia em família, como sempre te acompanhando. Galatas 6, versículo 1 diz assim, Se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura. Nenhum de nós é perfeito, não é mesmo? Disso nós sabemos muito bem, erramos e erramos muito. Mais do que gostaríamos naturalmente. No entanto, é muito mais fácil para nós apontarmos para o erro do outro do que percebermos os nossos. Somos condescendentes com nossas próprias falhas, minimizando a amplitude e os efeitos delas, mas prontos em criticar rápida e energicamente quando nosso cônjuge ou filhos cometem algum deslize. Essa atitude produz um clima bélico no ambiente familiar. Os envolvidos sempre vivem atemorizados e inseguros, com o risco de verem um dedo de acusação em riste, em decorrência de qualquer mínima atitude que esteja fora das expectativas de alguém. Isso não é viver no espectro de um lar conforme o propósito divino. O conselho bíblico é que a correção deve acontecer sempre com o espírito de brandura. Devemos, sim, ser claros e específicos diante de situações conflituosas. Somatizar situações assim pode fazer com que qualquer pessoa se transforme em um barril de pólvora que pode explodir a qualquer momento. No entanto, um tom de voz respeitoso e palavras corretamente colocadas, incluindo sugestões para a mudança de postura do outro, são requisitos fundamentais e jamais devem ser esquecidos. Então, que tal abandonar o jeito agressivo e crítico de ser e adotar uma nova dinâmica de comunicação corretiva? Tenha uma conversa sincera, carinhosa e sugira o que pode ser feito para que os problemas sejam resolvidos. Certamente, os resultados serão além do esperado.